A atriz e apresentadora Fernanda Lima está recebendo críticas e elogios em suas redes sociais ao fazer um discurso em seu programa Amor e Sexo, aparentemente provocando e criticando Jair Bolsonaro. Em sua fala, Fernanda Lima chega a promover um boicote ao que ela chama de sistema patriarcal, machista, homofóbico e racista. Chamou de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamou de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chamou de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamou de louca a mulher que diz sim e a mulher que diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca. Se levamos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta está apenas começando. Prepare-se porque essa revolução não tem volta. Bora sabotar tudo isso? Boa noite Brasil, obrigada! Inscreva-se no canal para você ficar por dentro das últimas notícias. Aqui tem vídeos novos a qualquer momento. Tchau! 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 Tchau!